Quer falar de brabo? Logo meu manejo é dança Ô brabo dos brabo, só pedrada, não tem jeito Aquela corrente fininha, o menor do Corito traz Gostei muito do presente, por isso mandei vir mais Convoca as gata, as peças que anda bem produzida Vem de táxi, vem de Uber, aqui nós paga a corrida Então passa lá no Lava Jato Traz minha moto, que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Mas tá de bem com os aliados, muito querido pelas menina Como diz o MC Magrinho, vai rolar em caidinha Teve uma G caidinha, safadinha, mas tô na pista, certo? Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Mas tá bonito de verdade, eu não devo nada apostado Brotei no dudu do corte, pra mudar o penteado Aquela corrente fininha, o menor do Corinto traz Os tem muito do presente, por isso, mandei me dar Convoca as gata, as peças que andam bem produzidas Vem de táxi, vem de Uber, aqui nós paga a corrida Então passa lá no Lava Jato, traz minha moto que hoje é o dia Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Vai estar de bem com os aliados, muito querido pelas menina Como diz o MC magrinho, vai rolar de caídinha Teve uma G caidinha, safadinha, mas tô na pista, certo? Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pras fora, vai tacar nessas bandida Hoje a tropa tá pás fora Aita cana e saiba Aita cana 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 e saiba Aita cana 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 e saiba